Ai gente, se bora pra mais uma edição do nosso querido Fã Indica, tá? Eu sei que eu tô gravando um pouco tarde da noite, mas o que vale é a indicação mesmo. Bem gente, o filme de hoje que eu vou indicar pra vocês é um filme LGBTQIAP+, que foi o primeiro filme LGBT que eu assisti na minha vida e eu amei. É um filme muito divertido, engraçado, intenso e reflexivo, porque é um filme que consegue pegar toda aquela história e te fazer sentir várias coisas. Você consegue se sentir bem ao mesmo tempo que você se sente mal, ao mesmo tempo que você entende os personagens e não concorda com essas atitudes. Tipo assim, eu entendo você, mas eu não concordo com o que você faz. E várias outras coisas. É um filme muito complexo porque quem é LGBT, ou então quem não é LGBT, quem é LGBT vai se identificar. Principalmente que é um filme que conversa com a galera que tem a minha idade, né? 20 anos, um pouco menos, um pouco mais, né? E quem não for vai olhar e falar assim, poxa, como deve ser difícil você crescer sendo diferente numa sociedade totalmente preconceituosa, né? E a gente tem dois extremos. A gente tem o Alex, que é um personagem bastante... vivido pelo Taylor, né? É um personagem bastante aventureiro, pra cima. Eu me identifico com o Alex, tá, gente? Eu, naquele filme, seria o Alex. Em todos os séculos, eu seria o Alex. E a gente tem o Henry, né? Que é vivido pelo Nicolas, que é um personagem um pouco mais complexo. Ambos são complexos, mas o Henry é um pouco mais, né? Porque tem essa questão da coroa, dele ser príncipe, dele não poder se assumir. Então é bastante complicada essa questão aí, que o filme aborda em vários momentos. Às vezes não aborda de cara, mas deixa entender. Enfim, é um filme bastante legal, bastante ousado. E é baseado em um livro, tá? Que eu vou comprar o meu em breve. E é isso. Vamos só ver mais um pouquinho aí do que eu achei de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Mas antes, tá, gente? Se você é novo ou nova, se inscreva no canal pra mais críticas, né? Deixa o seu gostei no vídeo. Comenta aí embaixo se você já assistiu. O que você achou do filme, da adaptação, dos personagens. Ficou bom, ficou ruim? Você espera uma segunda parte, uma continuação? Eu acho que tem um livro ou dois, né? Que eles podem adaptar o Prime Video. Esse filme tá no Prime pra quem quiser adaptar, tá, gente? Adaptar. Pra quem quiser... Ai, meu Deus. Adaptar. Pra quem quiser maratonar. Adaptar. Pra quem quiser maratonar. Tá no Prime. Tem muita coisa boa no Prime. E é um filme bastante legal. Acho que vocês vão gostar. Ele é divertido, vai. Eu dei umas boas risadas nele. E daqui a pouco a gente tá de volta, tá? Liga com a indicação. Olha só, pessoal. Red White e Howell Brew, tá, gente, né? Ou traduzindo aqui pro Brasil. O Vermelho, Branco e Sangue Azul é um filme de comédia romântica com temática LGBT, QIAP+, norte-americano, lançado em 2023, tá, gente? É, é isso mesmo. A sinopse do filme é a seguinte. Então, presta atenção pra você poder entender, tá? Alex, tá, gente, né? Filho de Ellen. A primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Que está concorrendo a uma reeleição. Isso é importante pra trama. Todo esse núcleo da reeleição da Ellen, que é a mãe do Alex, que é esse que tá de terno azul, é importante, tá, gente? Não é jogado na trama, não. Tô falando isso aqui porque geralmente eles pegam algo pra colocar de pano de fundo e nem, de certa forma, trabalha aquilo direito. E no filme é muito bem trabalhar, inclusive, com o próprio Alex fazendo meio que uma campanha pra reeleição da mãe. É muito bem. É um filme também que envolve política na história, tá, gente? De ambos os lados, tá? É bem legal. Tanto envolvendo a presidência, tanto envolvendo a monarquia. Então, presta atenção. Como eu falei, Alex é o filho de Ellen, a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, que está concorrendo a uma reeleição. Durante sua visita ao Reino Unido para um casamento real, tá, gente, né? Ele teve uma briga física com Henry, que é esse que tá de preto, tá? Um príncipe britânico. O incidente é fotografado e amplamente divulgado na mídia por ambas as partes, forçando, tá, gente? Alex e Henry a fingir ser amigos um do outro para evitar que se torne uma crise diplomática. E de mídia que desviaria a atenção da candidatura da mãe de Alex à eleição. Os dois se aproximam com o tempo e desenvolvem um relacionamento de, entre aspas, amizade colorida. Acabando por se apaixonar de verdade. Ou seja, a família de ambas as partes, tá, gente, né? E o governo de ambas as partes tentou fazer com que eles se aproximem para meio que, tipo, sabe? Deixar debaixo dos panos que os dois são tretados, forçar uma amizade. Só que dessa forçação acaba gerando uma atração que já existia, né? Porque antes mesmo de rolar essa briga, ambos já eram meio atraídos um para o outro. Só que ambos eram meio que, tipo, sabe? Eu não vou com a sua cara, sabe? Aquele gato e rato, sabe? Aqueles famosos, né, filmes onde os opostos se atraem. Esse filme pode entrar ali na lista. Porque são duas pessoas totalmente diferentes, convivências diferentes, que se atraem um pelo outro. E acaba gerando uma atração ali, tanto física, tanto sexual. E principalmente sexual. Porque esse filme tem bastante cena de sexo. E são bastante explícitas, tá, gente? É bunda. É tudo que você imaginar aí dos dois rolando. É bem legal esse filme. Mas agora eu vou falar um pouquinho, depois de falar da sinopse, tá, gente? Sobre o que eu achei sobre o filme. E no decorrer dele, assim como eu falei lá de 16 facadas, se você não viu, o meu fã indica que foi o primeiro nessa edição independente. Corra lá e veja que tá bem legal. Falei de 16 facadas, que é um filme também do Prime Video, né? Total Killer, no título original. Assista que tá bem legal. E lá eu falei, tá, gente? Sobre o que eu achei da história, os pontos altos e baixos. Sobre também o desenvolvimento dos personagens. E eu vou falar agora também aqui sobre o desenvolvimento dos personagens. E também, tá, gente? Sobre as cenas, tá? Mas aqui eu não vou entrar em mérito em relação à adaptação. Porque pra quem não sabe, esse filme é uma adaptação literária pra TV, né? Pro streaming. Então eu não sei dizer, gente. Porque como eu falei pra vocês, ainda não tem um livro. Então eu vou comprar o meu livro. Vou ler. E talvez no futuro até faça mais vídeos sobre Vermelho, Branco e Sangue Azul. Quem sabe, até não me reassista pra poder revisitar aqui pro canal. Pode ser também, né? Trazer alguns vídeos falando sobre. Eu acho importante. Mas enquanto eu não tenho livro, eu não posso estar falando assim. Ai, gente, isso aqui foi adaptado, isso aqui não foi adaptado, isso aqui deveria ter sido melhor adaptado. Pra mim, o filme é perfeito. Porque eu só tive a experiência de assistir na TV. Como algumas pessoas tiveram também. Nem todo mundo que vai assistir um filme, gente, assiste sabendo que é baseado em um livro e bra, bra, bra. As pessoas, às vezes, só querem uma diversão e acabam assistindo sem ter essa preocupação de ler, de conhecer a história antes. É igual o Headstopper, que é uma série da Netflix, né? Também com a temática LGBT, é baseada em livros. Só que eu nunca li os livros e provavelmente não vou ler até eu simplesmente começar. Porque Headstopper é uma série que eu ainda não assisti. Então, se eu assistir e gostar dos personagens, da adaptação, tudo certinho. Quem sabe eu não posso comprar os livros pra expandir esse universo. Então, eu não posso dizer aqui pra vocês, tá, gente, sobre as minhas críticas ao filme. Se adaptou bem, se não adaptou. Se alguma pessoa aí já tem além do livro, quiser abrar aqui, quiser falar aqui um pouquinho, tudo bem. Mas se a pessoa não quiser também, só quiser fazer a crítica do filme, igual eu estou fazendo. E eu acho que eu estou fazendo certo, né? Melhor do que eu estar pesquisando na internet coisas sobre opiniões além das pessoas. Aqui não é opinião de ninguém, aqui é minha opinião mesmo, tá, gente? Tudo que eu achar aqui é minha opinião. Então, é melhor do que eu estar simplesmente pegando a opinião de outra pessoa e imprimindo, dizendo que é minha. Ai, gente, vocês viram que não adaptou isso? Eu não sei de nada se adaptou, se não adaptou. A única coisa que eu sei é que esse filme tem 2 horas e 50 no corte final e tem 2 horas no corte do Prime. Ou seja, tem 50 minutos de material descartado. Aí eu não sei se esse material foi adaptado e foi descartado. Ou então se foi outras cenas aleatórias, eu não sei. Só sei que o filme é bem grande e um pouquinho... Ele não é arrastado, mas ele passa a sensação de ser. Eu acho que ultimamente os filmes estão indo para o cinema ou para o streaming bem grandes, né? 2 horas, 2 horas e 20, 2 horas e 30. Então, nem todo mundo, principalmente eu, gente, que eu sou acostumado a assistir filme bem rápido. Tipo 1 hora e 20, 1 hora e meia, 1 hora e 40. Então, quando passa desse tempo, eu começo a estranhar. Sabe, eu assisti Barbie, que é um filme enorme. Eu estranhei. Eu assisti Pequena Sereia também. Assisti Pânico 6 e estranhei. Porque são filmes de 2 horas e 2 horas em alguma coisa e são muito enormes. E nem todo mundo tem saco para assistir. E muita gente acha até que a história fica começando a andar em círculos. Eu não senti que essa história... Eu senti que essa história é bem amarradinha. Não acho que ela andou em círculos. Mas, enfim, eu acho que... Poderia ter terminado um pouquinho antes, sabe? Ter uns 10 minutos a menos. E eu acho que talvez cortaram esses 50 minutos a mais. Porque sentiram que o filme estava um pouco arrastado, né? Enfim, bora falar um pouquinho sobre os personagens, né? Enviei você para um casamento real com algumas instruções bem simples. Não causar um incidente internacional. Oi, como vai? Você já fez algumas coisas muito estúpidas na vida, mas isso... Foi a cereja do bolo? O Henry me empurrou. Uma vontade que no momento compartilha. E, inclusive, vamos começar falando do elenco, né, gente? Além dos nossos mocinhos bastante talentosos, né? O Taylor e o Nicholas, tá, gente? A gente tem a uma que fez Kill Bill volume 1 e volume 2. Lá de 2003 e 2004. É, atentado. Essa mulher aí que está no filme, que é a presidenta, a mãe do Alex, né? Ela é a mocinha principal de Kill Bill, que por acaso inspirou uma música que eu acho que você conhece muito bem. Porque você, um dia desse aí, tocou a doida de ouvir mais de 20 vezes. Enfim. Quando só vem a informação, gente, né, que o Taylor e que o Nicholas foram contratados para interpretar o Alex e o Henry, todo mundo meio que criticou. Ficou meio assim, sabe, na dúvida. Será que realmente os dois autores, que são dois autores relativamente conhecidos, eu acho até que o Nicholas é um pouco mais conhecido que o Taylor, porque o Nicholas fez aquele filme Continência para o Amor, ao Amor, alguma coisa assim da Netflix, né? Então, talvez ele seja um pouquinho mais conhecido. Mas, tipo, todo mundo ficou com aquele medo da adaptação, não ser fiel e nem jus ao impacto do livro, né? Que todo mundo queria que tivesse uma adaptação feita para o cinema ou então para o streaming muito bem feita. E fizeram. O elenco, os dois meninos, eles têm uma química muito boa juntos, sabe? Você percebe mesmo que é um elenco muito bem escolhido. Eu acho que todo mundo ali orna, orna dentro do filme, sabe? Eu acho que não tem ninguém ali que eu olho e falo assim, hum, essa pessoa não orna. Eu acho que você tem mais ranço do personagem, às vezes, tipo do Miguel, que é um Léo Dias do filme, do que realmente desgostar. Você não desgosta da autuação do ator que faz o Miguel, que é o jornalista, né? O Léo Dias do filme. Mas você não tem ranço do personagem. Então, são duas coisas totalmente diferentes que o filme consegue entregar. Eu acho que eles conseguiram construir uma química muito boa entre o Taylor e o Nicholas antes de gravarem as cenas do Alex e do Príncipe Henry. Porque, tipo, cara, as cenas deles não é somente química na hora das cenas picantes, né? Das cenas sexuais. Mas que o filme tem bastante cena, tá, gente? De sexo entre os personagens. São cenas, como eu falei no início, bastante explícitas, né? Ou então são diálogos. E o filme conseguiu vender não somente uma química sexual. Porque, às vezes, os personagens não combinam entre si, fora daquele lance todo da hora H. E eles não, eles combinam, eles têm um sarcasmo, eles têm uma ironia ao mesmo tempo que uma doçura. E eles fazem umas piadas bem legal. Tem uma cena lá pro quase final do filme, onde o Alex fala do Grinde, que é um aplicativo aí bastante utilizado por quem é da comunidade, né? Principalmente os meninos gays sabem muito bem como é que funciona o Grinde. Então, o filme tem umas sacadas de roteiro bastante legal, brincando com as coisas atuais, né? E um dos motivos do Miguel não gostar do relacionamento do Alex com o Henry, não é somente porque ele é meio que um Léo Dias do filme, que ele tenta, sabe, vazar várias informações em busca de crítica, em busca de ser um jornalista famoso, crescer, destruindo a vida das pessoas. Também tem essa questão dele ser apaixonado. E o filme deixa entender que ele e o Alex tiveram um caso enquanto o Alex estava bebo numa festa e acabaram ficando e tendo relações dentro de uma indromassagem. Só que isso depois no filme é mal explicado, porque ao mesmo tempo que o filme induz que o Alex já teve relações com outros rapazes, porque no meio do filme ele se descobre bissexual, a gente também tem aquela cena onde o... Por mais que pareça, não é o Henry, o príncipe Henry, que ele é mais certinho, não é ele que é o virgem dessa história toda, é o Alex. Então a gente olha e fala assim, poxa, o Alex virgem, tipo, era pra ser o contrário. Então o filme tem umas brincadeiras mais sacadas assim, mas também deixa a cabeça das pessoas confusas, pois dá um entender, né, que ele teve algo ali comigo. Mas a gente sabe que pra ficar hoje em dia, né, gente, tem várias formas. Então não é somente penetração, né, falando aqui o português do Brasil, não é somente isso. Existem várias outras formas de estímulo, né. Então fica um pouco confuso, acho que talvez algumas pessoas aí nem peguem esse ponto, mas se você for uma pessoa atenta, e principalmente se for uma pessoa capricorniana, você presta atenção nos mínimos detalhes. Então você vai falar assim, mas ele já não ficou com o Miguel? Como é que ele é virgem? Mas o filme dá a entender que é, né. Então eles ficaram, mas ficaram de outras formas. E também, gente, o Miguel é tão chato que dá pra entender realmente se o Alex não conseguiu... o Miguel, dá pra entender. Eu não julgo ele, não. E o filme começa de uma forma bastante ágil. Ele vai direto pra cena do bolo, a tão famosa e comentada cena do bolo, que é onde eles acabam brigando, e o Alex Requeria acaba sujando de bolo o Henry, e acaba tendo uma discussão dos dois, todo mundo prestando atenção. A cena é bem, assim, engraçada pelo constrangimento que os dois estão passando, e tentando agir como se nada estivesse acontecendo. Aí eles acabam caindo, né, o bolo acaba caindo neles. É uma cena muito engraçada que introduz o filme de uma forma muito legal. Eles têm essa sacada. E, assim, gente, eu acho que o filme tem cenas muito icônicas, né. Tem a cena do bolo, tem a cena da entrevista onde um tá tentando fingir que é amigo do outro. E nesse meio, né, desses dois, tem uma personagem bastante muito engraçada, que é uma personagem chamada Zaya. Que ela é muito engraçada. Tem umas cenas que ela bate no Alex com as almofadas. O Alex, eu acho que de todos os dois, é um que tem mais desenvolvimento de roteiro, né. Pelo menos na parte inicial. Depois, eu sinto que eles focam um pouco mais no Henry. Porque o Henry, ele é mais incumbado, até na forma dele sentir as coisas, sabe. E o Alex, não. O Alex já é mais nítido do que ele está sentindo. Ele consegue falar o que ele está sentindo. E o Henry, não. Então, talvez, não sei. Mas, depois o filme dá um foco maior no Henry. Principalmente na parte final, quando ele está muito em dúvida se ele realmente assume esse relacionamento. Ou se ele simplesmente esquece isso e segue o que ele tem que seguir, que é se casar com uma mulher pra bancar o macho alfa da família. e esquecer de todo esse amor e paixão que ele sente pelo Alex. Então, o filme tem várias cenas icônicas dos dois. Inclusive, a cena do baile é bem legal também. A cena do baile, que tem uma cena bem legal que está todo mundo dançando, né. Várias músicas dos anos 2000, bem doidão. Aí tem uma hora que a galera abaixa. Quando essa galera abaixa, aí fica somente o Alex e o Henry se olhando. E nesse momento, eles ficam... Principalmente o Henry, né. O Henry fica muito sem graça, porque ali ele já está gostando. Ele já está afim do Alex. E depois, ele acaba saindo, porque ele vê que virou o ano, né. Que eles estão numa festa de fim de ano. Aí virou o ano. Aí o Alex acaba sendo beijado por... Não foi nem ele que beijou. Foi as meninas que beijaram ele. Duas meninas acabam beijando ele na boca. O Henry sente ciúmes da cena. Vai pro lado de fora. O Alex vai atrás. E rola a primeira cena de beijo dos dois. Que é uma cena muito fofa, porque eu me identifiquei nessa cena. Porque o Henry fala assim, Ai, nossa, como você é lento. Vai lá e toma a iniciativa e beija o Alex, né. E eu acho que se fosse eu numa situação dessa, eu também seria a pessoa um pouquinho lenta. Porque eu tenho um pouquinho de... De medo de me apaixonar. De medo de me envolver. Ao mesmo tempo que eu também... Acho que... Enfim, ao mesmo tempo que eu iria rapidinho, eu também iria ficar muito assim, sabe. Tipo, no frepeio. Tipo, meu Deus, o que eu faço? Então, eu acho que alguém teria que tomar a iniciativa. Então, eu me identifico muito com essa cena. Acho a cena muito fofa. E depois o Henry tenta ignorar o Alex. Mas não consegue, né, gente. Aí eles acabam se pegando muito. Principalmente lá dentro do... Do quarto da Casa Branca. E rolam as cenas assim. Meu irmão... Pense em umas cenas aí, gente. Que o calor sobe. Essas imagens aí não conseguem nem trazer realmente o impacto dessas cenas. Eu acho que quem for assistir, já assista. Já sabendo que vai ter muitas cenas. E vai fazer você olhar e falar assim... É. Esse filme tem muita cena de safadeza. Muita cena mesmo. Tem várias, né. A primeira... Não é uma cena de safadeza. Pois é, é aquela cena do beijo. Mas já é um indício que o negócio vai... Mas a primeira mesmo é lá dentro do quarto. Durante uma festa, né. De uma festividade. Aí eles começam a se pegar, enfim. Aí depois... Eu não vou lembrar a ordem, não. Gente, é muita cena. Aí tem a do... Do coxin. Do coxin. Nossa, aquela cena do coxin é legal. Porque, tipo, o Henry convida o Alex. Pra uma competição. Só que como o Alex não sabe jogar... Aí ele acaba, de certa forma, convidando pra assistir. Aí naquela cena é bem engraçada. Porque, tipo... Tem o Henry cavalgando. Sem o duplo sentido, tá, gente. Cavalgando no cavalo. E a câmera fica focando na bunda dele. Subindo e descendo. Dando a entender. Enfim. Ninguém aí é mais inocente, né. Aquele ato lá. Aí corta. Aí a cena tem... Enquanto o Henry tá cavalgando no cavalo. Também o Henry tá cavalgando em cima do Alex. Dentro do celeiro. O ponto de alguém vem, meu pai. Ai, Deus. Pra vazar não precisa nem do Miguel. Pra vazar nenhuma informação. Ele se pega em qualquer canto. E... Meu filho... Gente... E no final ainda... O... Henry chega pro Alex e pergunta assim... Ah... Você quer comer? Aí o Alex... Uhum. Quero sim. Aí vocês ficam... Imaginando o que é... Que ia comer ali, né. Quem ia ser comido. Enfim, gente. É um filme... Onde dois homens gostosos... Ficam se pegando o tempo todo. Pro público que está assistindo... Ficar realmente se sentindo muito mal. E tem muita... Mas muita cena de pegação dos dois. E tudo que é canto que você imaginar. E até me surpreende, né, gente, né. Que o Miguel... Até o final do filme... Na verdade, eu pensei que o Miguel ia descobrir o relacionamento dos dois. Tipo, paparazzi. Alguma coisa assim. Tirando fotos. Gravando vídeo. Mas não. Foi hackeando os e-mails. Uma coisa assim totalmente... Nada a ver. Né. Pro que o público tava pensando. Que ele talvez faria. Mas ao mesmo tempo que combina com a proposta dele também. Né. Porque ele faz de tudo pra ele conseguir... Os números. Os cliques. Então, assim. Pra terminar já aqui o filme. É um filme bastante lindo. Eu acho que toda a construção do romance. Dos dois. Da história dos dois. É bastante linda. As cenas, né. Entre os dois. As cenas íntimas, né. Entre os dois. Foi muito bem gravadas. Né. Isso que eu fico pensando. Toda vez que eu assisto um filme. É uma série que tem cenas, né. De sexo. Cenas que mostram partes, né. Eu fico olhando e falando assim. Como é que esse povo grava isso tudo, gente. Porque não é. Não é uma coisa que fica na nossa cabeça. Porque não parece às vezes real. Tudo bem que dependendo da produção. Soa um pouco falso. Mas tem filmes e séries que você olha e fala assim. Parece que um comeu o outro. E o final do filme, né. Acaba sendo bastante dramático, né. Porque o início acaba sendo um besterol. Depois evolui pra um jogo de gato e rato. Depois pra várias cenas. Vira 365 dias. É cena de sexo a cada dois minutos, né. Mas na verdade, quando você começa uma relação, um namoro. Geralmente é assim, né. Eu nunca namorei. Mas eu pré-imagino que no começo é tudo daquela forma. Depois que as coisas começam a ficar um pouquinho mais tensas, né. Como as pessoas falam. No começo tudo são flores, né. E no final, né. Com o Alex se afastando do Henry. Por conta do próprio Henry, né. Porque o Henry vai conhecer o pai do Alex. E aí ele acaba conhecendo mais a intimidade do Alex. Ele tem medo do Alex. Tem até uma hora que o Alex vai falar que ama ele. Ele corta, né. Então, ele fica o tempo todo se culpando por ser gay. Por ser da monarquia. Por ter um relacionamento que ele não deveria ter. É o tempo todo isso. Até que eles se separam. O Alex fica muito impactado com aquilo. Muito triste com aquilo. Ele pega um voo. Ele sai de... Acho que é do Texas, né. É. Ele sai do Texas. Vai lá pra Inglaterra. Vai atrás do boy dele. E eles conversam. Em uma cena bastante linda dentro de um museu. Que acaba sendo hackeado o sistema de segurança pelo Miguel. Ai, gente. O Miguel é o Dias desse filme. Puta que pariu. Ô homem chato. Sério. Além dele ficar toda hora sediando o Alex pra comer a... Enfim, dele. É o tempo todo ele ameaçando. É o tempo todo ele querendo fazer... Faz alguma informação. Inclusive, a mãe do Alex só manda o Alex pra Texas. Porque ele acaba, no início do filme, o Alex acaba tendo uma conversa comigo. Aí ele acaba entregando que a mãe dele tem um plano lá. Enfim, aí a mãe acaba discutindo com o Alex. Acaba mandando. Aí acaba... Inclusive, foi até bom que ela mandou. Porque ela só ganhou o final do... No spoiler aqui, né? Ela só conseguiu se reeleger no final do filme. Porque o Alex fez todo esse trabalho. Inclusive, eu acho que se lançarem um... Segundo capítulo desse filme. Eu acho que eles talvez foquem bastante sobre o Alex. Talvez se inspirando na mãe. Seguindo os passos da mãe. Não, não. Não esses passos. Esse outro passo aí que você tá vendo. De ser presidenta. Inclusive, tem uma cena bastante bonita. Onde o Alex se assume bissexual pra mãe. E ele pensou que ia ser rejeitado. Porque a maioria que acontece é isso, né? Gente, quando um filho ou uma filha chega pro pai ou pra mãe. Ou pra família e se assume da comunidade LGBT. Né? É esse tipo de tratamento que as pessoas recebem. Infelizmente, na maioria das vezes, né? São poucas pessoas realmente que contam por seus pais. Suas vivências. Suas incertezas. E realmente são bem, sabe? Bem protegidos. Bem tratados. Bem acolhidos. Sabe? A grande maioria. E eu falo isso por experiência própria. Porque eu já, de certa forma, vivi isso com a minha prima. Então eu sei como é problematicosíssimo todo esse tratamento. Então a vida dessas pessoas se torna um inferno. Então ele tem o apoio da mãe. Né? E é um filme bastante legal. Um filme que fala sobre autoaceitação também. Acho que esse filme, Barbie, também que é outro filme que eu assisti esse ano. Pequena Sereia também. São filmes que, por mais que sejam ficção, tem um pezinho na realidade. Falam principalmente sobre inseguranças e autoaceitação. Principalmente no meio de uma sociedade tão porca e preconceituosa. Então Vermelho, Branco e Sangue Azul é um filme muito essencial. E quando eu falo isso, eu acho que muita gente deve estar percebendo que o filme é muito bom. O filme é muito engraçado. O filme é muito divertido. É emocionante. Vibrante. É um filme que motiva, que inspira. Mas muitas pessoas, talvez, que estão me assistindo, tenham o preconceito por ser um filme LGBT. Gente, filme é filme. Eu acho que é importante que vocês tenham várias experiências. Eu falo aqui sempre do terror. Inclusive aqui no Fã Indica sempre vai ser assim, tá? Vai ter filmes de variados estilos. Hoje eu tô indicando um filme de romance LGBT. Daqui a pouco eu tô indicando, sei lá, um besterol. Um filme for a oeste. Um filme gospel. Aqui não existe relação a gostos meus. É o que eu assisto e gosto e quero indicar. Eu quero falar ou bem ou mal, mas eu quero trazer algo. Eu não quero tacar reta em nada, né? Então eu não vou nem perder meu tempo se eu souber que um filme é ruim. Eu não quero nem assistir. Porque meu tempo é precioso. Sabe? Eu não vou ficar perdendo meu tempo, gente, pra assistir filme ruim. Claro que eu já assisti muito filme e provavelmente vou assistir muito filme ruim na minha vida. Porém, eu tenho essa noção que tipo, cara, o meu tempo é precioso e eu tenho que assistir algo ou... Coisas que acabam me inspirando de alguma forma. Que traz algum ponto de diálogo, como esse filme, por exemplo. Porque por mais que ele seja um romance gay, jovem, teen, ele também traz pra sociedade temas bastante importantes. Porque ele fala sobre política, ele fala sobre homossexualidade, sobre bissexualidade, sobre transexualidade. Fala sobre presidenta, fala sobre minorias, fala sobre monarquia, fala sobre paixão proibida, paixão ardente. Tem cenas de sexo, tem cenas lindas, românticas, fofas. Então, ele não é limitado, ele tem várias camadas, ele mostra como a vida dessas pessoas vai do céu ao inferno no estalar de dedos. Então, é um filme bastante legal. Então, você que tá me assistindo, não tenha preconceito, coloca na sua agenda, coloca na sua grade. Se você tem um prime vídeo, beleza, você já tá facilitado, é só você ir lá e procurar. Se você não tem, aí dá um pouquinho mais de trabalho. Mas tem um rede de canais, tem vários aplicativos aí, sites gratuitos que disponibilizam. Eu não sei se tá lá, mas se não tiver, fica de olho que logo, logo pode entrar. Ou então, procure outros sites aí, o cine que a galera assiste e veja. Porque é um filme bastante bonito, é um filme poético, é um filme inspirador. E é um filme que eu adoraria revê-lo daqui a um tempo, depois de ter lido o livro e ter... Meu gato tá me chamando, um minutinho. Nem me lembro mais do que eu tava falando, mas enfim, o filme é incrível. Assista, não tenha preconceitos. Eu acho que pra lutar contra o preconceito, a gente precisa conhecer as coisas. E eu tenho certeza que muita gente aí talvez não queira assistir por conta de ser um filme LGBT. Mas ele é muito além de ser um filme de LGBTs, ele é um filme social. Ele é um filme que fala sobre a nossa sociedade. Porque o tempo todo, esses jovens tentando viver esse amor e tem algo da sociedade. Seja o preconceito, seja a monarquia, seja os paparazzis, os sites, os jornalistas que transformam, às vezes, um detalhe da vida pessoal de uma pessoa em um escarcel pra criar polêmica. Inclusive, chega ao ponto de hackear, vazar informações, como a gente viu no caso do Léo Dias com a Clara Castanho. E isso realmente acontece, né? Chega a esse ponto de você ter que invadir um espaço totalmente privado de uma pessoa pra você poder expor. E eu acho que o final do filme é bastante fofo. Eu não gostei muito da cena final, que é eles entrando na casa lá do Alex. Porque o tempo todo o filme fala sobre uma chave que o Alex tem no... Que usa tipo de corrente, etc. E aí no final do filme eles vão pra essa casa aí e fica subentendido o que eles foram fazer. Né? Mas enfim. Ai, mas... Eu achei o final... Eu acho que a cena que poderia ter terminado o filme poderia ser aquela cena... Claro, poderia ter todo aquele lance da reeleição da mãe antes. Acho que poderiam ter mostrado todo aquele momento da reeleição da mãe. Mas eu acho que a cena que poderia ter encerrado o filme poderia ter sido aquela cena onde o Alex e o Henry se assumem mesmo. Assumem o casal, né? Na frente de todo mundo, né? Que eu acho que é uma cena muito mais bonita do que a cena que ficou no final do filme. É por isso que eu falei pra vocês que poderiam ter 10 minutos a menos. É porque eu não gostei da cena final. Inclusive essa não é nem a cena final. Porque tem uma outra cena final que eles gravaram que parece que foi uma ceia, uma coisa assim. Porque o filme se passa meio que nessa época de final do ano, né? De início do ano. Então, é bem interessante. Assista ao Vermelho Branco e Sangue Azul. E me contem aqui se vocês já assistiram, se vocês gostaram, se vocês são LGBTs, se vocês gostaram do casal, né? E o bom desse filme, gente, que ele não é somente um filme. Porque as pessoas, eu vendo, eu falando assim, as pessoas pensam que é um filme gay. Não é um filme gay. Ele é um filme LGBT. Ele abrange muita coisa. Temos personagens gays, temos personagens bis, temos personagens trans, temos héteros, temos pessoas não binárias. Temos tudo dentro desse filme. Ele é um filme bastante diverso. Então, acredito eu que quem for LGBT vai se identificar em muito. Inclusive, eu vejo muitas pessoas criticando esse filme, falando assim que, poxa, esse filme foi lançado hoje em dia. Eu acho que as pessoas que são LGBTs antigas, né? São aquelas LGBTs bem, bem, vamos lá, antigas. Elas têm uma dificuldade de entender, às vezes, que a juventude de hoje é mais bem representada. Antigamente não era. Hoje em dia, você vê na televisão, a gente tá, por exemplo, na Terra e Paixão, o Raul Muriel Kelvin. Então, a gente tem hoje em dia várias formas de você expressar esse amor desses personagens de uma forma que o público compre e entenda e que não seja algo motivo de chacota ou de ironia. Então, hoje em dia, até pra uma pessoa que tem mais a cabeça antiga, tem todos esses seus preconceitos ainda, Eu acho que quando assiste um filme ou uma série que consegue abrir a mente, mostrando realmente que pode existir. Isso que eu acho legal, porque mostra para os jovens que estão vivendo tudo isso, porque é um filme que é sobre dois jovens que se apaixonam. E a gente sabe que a maioria das pessoas que vão assistir esse filme são pessoas que também são jovens, entendeu? Então, as pessoas que são jovens que estão assistindo esse filme, elas vão se identificar, né? E elas vão realmente olhar para tudo isso e falar, cara, eu posso ser feliz me assumindo ou então sendo do meu jeito. Eu acho isso tão legal. Eu acho que isso tudo, eu entendo a galera que criticou, sabe? A galera LGBT mais antiga, mas eu sinto que isso é mais algo que eles deveriam comemorar, porque, tipo, eles não tiveram essa representatividade de ter filmes. Gente, imagina se um filme desse com cenas de sexo explícitas fosse exibido há 20 anos atrás, quando eu estava nascendo. Imagina o escarcel que seria. Hoje em dia, a gente que é jovem assiste isso, a gente acha besteira, mas se fosse há 20 anos atrás, seria um escarcel, né? Seria um filme cancelado, visto como um filme... E vamos ser sinceros, gente, as cenas de sexo do filme não são nada demais comparado com cenas de sexo de outros filmes aí, né? É porque tem dois homens se beijando, se pegando, sem camisa, as pessoas já criam todo o escarcel. Agora, tem tanto filme aí, né, gente, né, que tem cenas muito piores, né, talvez pra quem não gosta, e a galera cala a boca, 50 tons de cinza, tá tudo bem. O homem meter a mulher lá, nas grades, fazer de tudo com aquela mulher ali, meu amor, aquela mulher ali conheceu todos os buracos possíveis dela, ela conheceu naquele filme. Tá tudo certo, 365 dias, tá tudo certo, agora um filme besta pra galera que é LGBT tem algum problema, não vejo problema, né? E é isso, né, gente, eu acho que é muito importante ter essa representatividade, por favor, se você é LGBT antigo, não se sinta mal vendo isso, né? Eu vi muita gente criticando, ai, eles romantizam... Gente, que problema tem romantizar? A gente vê tanto filme na televisão passando que romantizam as situações... Por exemplo, eu cresci vendo filmes adolescentes, vocês acham mesmo que eu acho que o amor é daquela forma? Infelizmente, eu queria que fosse, mas não é. O amor é muito mais complexo do que um filme que você vê na sessão da tarde, 3h30 da tarde, né? Onde a menininha acaba encontrando o cara, onde o cara encontra a menininha, né? Não é assim. Vocês acham mesmo que algum LGBT vai viver um romance desse aqui, desse filme? Não vai. Nenhum príncipe ou um filho da presidenta vai te querer. Mas é nesses momentos que a ficção entra e que faz a mágica acontecer, porque ficção, gente, é pra contar histórias. Ou elas verdadeiras ou não, são histórias e tem um pouquinho de verdade ali, né? Enfim, é isso. Vamos finalizar o vídeo, né? Eu não dei nota lá no primeiro, né? Que foi 16 facadas, mas isso eu vou dar nota. Minha nota pra esse filme é 8,5. Eu amei, achei um filme muito legal. E eu vou ver se eu assisto Red Stopper, que é outra série que também tem esse... Só que Red Stopper não é uma série que vai pro lado bi e gay. É uma série que é mais ampla, né? Tem trans, tem várias coisas. E muita gente me indica também. Quem sabe eu não faço uma análise aqui, né? Enfim, por favor, gente, me indique filmes, séries. Pode ser LGBT, pode ser gospel, pode ser o que for, que vocês quiserem. Porque eu tô com esse novo quadro. E quanto mais indicações vocês me derem, melhor. Ok? Obrigadão aí. Zora! Meu idiota! Zora, o que que você... Zora! E aí, gente, o que vocês acharam de mais um Fã Indica? Gostaram? Se gostou e ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal aí que eu tô fazendo esse novo programa. Esse é o nosso programa de número 2, de número 2. E eu amei Vermelho, Branco e Sangue Azul. Em breve eu quero rever, né? É um filme um pouquinho longo, mas que eu quero rever. E é isso, tá, gente? Muito obrigada pela companhia. E me indicam, por favor, que filmes, séries, documentários que vocês querem que eu assista e tragam Fã Indica aqui, tá? E é isso. Um milhão de beijos. E quando chegar o meu livro que eu vou comprar, não sei se esse ano ou ano que vem, mas eu vou comprar. Eu vou mostrar ele pra vocês. Eu vou fazer um vlog, tá? E quem sabe eu não reassiste... Eu posso fazer isso! Eu posso ler o livro, depois reassistir o filme, fazer um vídeo até, sem ser Fã Indica, tipo, as diferenças entre o livro e o filme. Eu vou fazer isso. Enfim, um milhão de beijos e até o nosso próximo Fã Indica, que eu não sei se semana que vem vai ter. Será que vai ter? Não sei, tudo depende de você. Se você me indicar alguma coisa boa aqui, quem sabe, né? Enfim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí